E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa. Gente, hoje, vocês não sabem da maior. Hoje eu vou fazer uma surpresa pro Mike, gente. Eu não sei se é uma surpresa ou se é uma trollagem. Que no caso, eu trouxe a ex dele aqui na casa dele, gente. Vocês não tem noção. Eu acho que ele vai me matar. Que no caso, é a Jéssica. Oi, tudo bem? Gente, o que vocês acham? O que o Mike vai pensar? Ah, eu acho que ele vai ficar de boa. Entendeu? Porque vocês não terminaram. Não, a gente terminou de boa. Foi tudo tranquilo. A questão que aconteceu é que eu tive que ir embora. Meu, já faz uns 5 anos que a gente terminou. Eu acho que ele nem lembra mais de mim. E essa doida me traz pra cá. É, como eu fiquei sabendo, vocês ficaram uns 3 meses juntos, né? Foi 3 meses. Aí você teve que se mudar. Sim, eu se mudei. E daí a gente não teve mais contato. Eu não voltei mais pra cá. Gente, eu descobri isso e foi super aleatório. Por quê? Eu tenho uma amiga que se chama Fernanda. E ela conhecia... É comum, gente. Eu falei, perfeito. Como o Mike me trollou, gente, falando que eu era interesseira, que eu era isso, que eu era aquilo, tadinho. Agora lascou. E, gente, o editor tá me ajudando aqui, né? O mesmo editor, ele que abriu a casa aqui pra gente. O Mike deu uma saidinha agora. Gente, vamos esperar ele chegar aqui. E, mano, ele nem deve imaginar que... A Jéssica deve estar aqui. É na época das cavernas, gente. Acho que ele nem morava aqui, mano. Ele faz muito tempo isso. Eu não sei também se ele vai meio que lembrar da Jéssica, né, Jéssica? Tomara que ele lembre, né? Mas não lembre, né? Não, a gente tinha um relacionamento super de boa. Era bem tranquilo. A gente também tinha uma amizade boa. Ah, então fechou. Vamos ver aí o que vai acontecer, hein? Tomara. Então, gente, eu quero muito ver a reação dele. Eu não sei como que ele vai reagir. Tomara que ele não me jogue na piscina, entendeu? Porque se ele me jogar na piscina, lascou tudo. Daí eu vou ter que fazer outra trollagem com ele, entendeu? Que daí ele vai... Ah, vai dar boa. Mas vai dar boa. Vai dar boa, vai dar boa. Vai. Então é isso, gente. Deixa seu like, tá bom? Muito like aí pra mim trollar ele novamente, se vocês gostarem. Eu venho aqui pra outra trollagem com ele. E agora vamos esperar ele chegar, tá bom? Assim que ele chegar, a gente já vai estar gravando aqui pra mostrar a reação dele aqui pra vocês. Fechou? Gente, o Mike acabou de chegar. Ele buzinou aqui. Meu Deus! Ai, meu Deus! Você tá nervosa? Tá nervosa? Será que ele vai me reconhecer, gente? Aqui, ó. Gente, lascou. Tá descendo. Tá bunda. É agora. Agora já foi. É agora. Você tá feliz, amiga? Amiga, eu tô feliz, mas eu tô nervosa. Ai, meu Deus! Você vai... Meu Deus! Olha que coisa dele! Mano, ele tá com uma cara de surpresa. Olha, olha isso! Meu Deus! E aí? Ué? Olha a surpresa que eu planejei pra você. Você tá me gravando pra você? Lógico! O que a Jéssica tá fazendo aqui? Ah, uma surpresinha, uai! Você não gosta de surpresa? Tudo bem, gente? Você se conhece assim? Ai, gente, se conhecou agora. Tudo bem? Tudo bem? Ai, gente, o amor é lindo mesmo. Nossa! E aí? Claro que eu lembro de você. Você lembra? Você tá surpresa? Do nada! Uai? Não, é uma longa história. Mas você encontrou ela, porque essa aqui evaporou! Ah, então... Não, a minha amiga conhecia ela. Aí ela me disse que ela tinha ficado um tempo com você, né? Três meses juntos. Três meses. O que você achou dela? Tem um corpão, né, velho? Eu acho que ela tá mais bonita. Tá bonitona, né? Mais bonita? Pra que eu vou ficar bravo? Eu tô de cara aqui, tipo, do nada. Ele tá feliz, ele gostou, você viu? Eu chego, eu tô aqui. Do nada. Ele gostou. Como assim? Você não tinha se mudado? O que aconteceu? Voltei. Voltei a passear. Terminou a faculdade lá? Não. Por quê? Não terminei. Desistiu? Ah, desisti. Daí voltei pro Paraná, e daí fiquei por aqui. Daí agora eu vim fazer uma visita pra minhas amigas aqui, e conheci ela. Conheceu essa doida aí? Conheceu. Gente do céu. Aí lembrei que eu tinha um ex-namorado aqui também, né? Tá vendo? E aí você aceitou a loucura dela de vir aqui? Ah, te fazer uma visita? Não, é. Loucura não é, né? Tipo... Te fazer uma visita pra se ver quanto tem um pouco em cinco anos. É, vai mais ou menos isso. Por aí. Caraca. Depois que terminar aqui ele vai me matar? Tá, tenho certeza. Mano, não vou. Tá feliz, né? Cadê que eu tô? Ah, então, eu acho que agora vocês podem... Podia mostrar a casa pra ela, né? Já que... É. Você não mostrou? Eu não, uai. Já tem invadido minha casa? Eu trouxe ela aqui pra piscina, você chegou rapidinho. Então, vou mostrar então, pode ser? Mostra aí pra ela, pô, vai. Vamos, eu quero ver. Mas, é que você namora, né? Senão eu ia ter interesse também. Vai arrumar o ex pra vir na sua casa. Mas eu vou mostrar então a casa aqui, ó. Jéssica, aqui... É uma salinha tipo de narguile. Véi, a casa é grande, você tem certeza? Ah, mostra um pouquinho, mostra um pouquinho pra ela, né? Uma salinha de narguile e tal. Ah, que legal. Sabe? Aham. Aí, tem que subir uma escadinha, que chata. Aonde? Aqui em cima tem uma escada. Aqui, ó. Essa escadinha aqui, ó. Vamos ver. Nossa, Mike, você não deixou nem ela subir primeiro. As primeiras damas, né? Deixa eu primeiro. É, entendeu? Primeiras mulheres, deixa eu subir também. Bom, vamos lá. Aqui, ó, na cozinha. Bastante coisa na cozinha, você tá vendo? Eu vou aprender a cozinhar. Olha, a geladeira tá cheia de comida. Você vê ele. Mas tem um chandão aqui, dá pra me comemorar assim. Ó, você viu? O bichinho já tá ferido. É, dá pra me comemorar o encontro. Ó, aquele bem aqui. Oi. Ai, ai, ai. E aqui é o cantinho que eu gravo, ó. Ah, que legal. Aqui é o cantinho que eu gravo. Ai, que bonito. Tem um espacinho aqui. Ó, o computadorzinho ali. As vizinhas. Nossa. Meu, do nada. Ele tá chocado. Eu tô. Ele tá chocado, tadinho. Mano, do céu. Eu tô sentindo ele meio nervoso. Vocês podiam dar um beijinho, só para, né? Um selinhozinho. Isso não compromete, entendeu? Um selinhozinho, só para. Ele terminou, né? Vai saber aí se ela já não arrumou o amor da vida dela nesse tempo aí da aventura que ela fez aí, ó. Sim. Né? Estudando aí, ó. Cheio de universitáriosão lá. Né? Só os... Só os bambãs, tá ligado? Só os bambãs, né? Enquanto eu não consegui passar na faculdade pública, eu tive que fazer Fiesta 100% para estudar. E ainda eu não terminei direito, tô pagando Fiesta hoje. O que você achou da casa? O que você achou da casa? A banca de casa. Legal? Agora a Luciana pronto aqui, né? Ah, eu achei super legal. Isso aí não é coisa ruim, uai. O quê? Você tá solteira, ela solteira também. Mas tudo nada. É, uai, é uma surpresa. A gente se conheceu. É uma surpresa, trollagem. Foi o Igor que abriu para você entrar aqui? Foi. Eu acho que é só, tem uns quartos ali. Vou mostrar ali, mas eu acho que tá muito feio pra mostrar. Vou ter que me mandar arrumar ali. Tá tudo bagunçado. Aí depois você mostra. Tem que ter as memórias em cima da cama. Ah, então depois você mostra seu quarto com mais tempo, né? Não sei, você tá dando de cupido? Tá querendo ser cupido? Com mais tempo você mostra seu quarto, é de boa. Não sei mais o que eu mostro aqui pra ela. Tipo, eu tô perdido. Olha, essa luz acende. Olha que legal. Uau. Ó. Zero e 21. Eu tô com vergonha, velho. Tadinha. Ai, meu Deus. Tô com vergonha, mano? Faz quanto tempo. Para. Você não era assim. Então, mas do nada. Mas como é que era na época? Ela tá gravando um vídeo ali, ó. Mas como que era? Tá gravando vídeo pro seu canal? Tô gravando pro seu. No meu canal. Menos mal, né? É. Menos mal, né? Já tem um vídeo. Tá vendo? Mano. Viu? Pensei em tudo. É, ela mandou tudo. Mas não tem nada que você possa... Não, mas não vai falar pra você. Tá bom, né? Tipo, você apareceu com a ex, né? Não, mas top. Não. Tá vendo? 10, 10. Da época do cursinho. Nossa. Da época do cursinho, sim. Vai, vamos fazer um... Um de cima e pra baixo dela. O quê? De baixo pra cima, né? Ai, gente. De baixo pra cima? Deixa eu murchar a barriga, eu tô do lado, né? É, vai. Ó. Meu Deus do céu. Ó. Nossa. Ah, eu achei um casalzão. Eu acho que vai pegar. Será que deu ruim, velho? Será que ele vai me trollar depois? Vai, ele vai. Ah, não, mas ele não conhece nenhum ex meu também. Não conhece ninguém. Tá de boa, né? Eu só pedi ajuda pro seu namorado. Fala pro seu namorado me ajudar. Ah, mas sobrou pra você. Sobrou nada. O que você achou aí de Londrina? Agora, gente, já vai tempo que você não veio pra cá. A música mudou muito? Cara, mudou muito. Da época que a gente saía, dos barzinhos que a gente ia. Caramba, eu não sei. E como você confia numa funkeira? Como você confia numa funkeira? E se ela te sequestra? É verdade, eu não sei como. Não. Ah, fala aí. Você me respondeu rapidinho. Eu chamei ela, ela me respondeu na hora. E ela topou na hora, viu? E ela falou que te conhecia, né? Deve ser, ah, então é de boa. Então é menos mal, né? Ai, gente. Então é isso. Vou deixar eles conversando ali, trocando uma ideia, né? Vocês gostaram muito desse vídeo, gente. Deixa o like aí. Se inscreve no canal. O quê? Você gostou? Vocês viram, né? Se gostou, eu espero que não dê ruim pra mim, tá bom? E é isso. Eu vou encerrando por aqui. E tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.